Ai, caralho Yes, finalmente peguei um Pikachu e a Pokédex está completa Onde eu tô? Bem-vindo ao Purgatório Pokémon Esse é o PC do Bill Eu tô aqui desde a rota 1 Rapaz, meu treinador me prendeu aqui e me chamou de Ramaldubis Essa não, é um bando de dudus com invejos imperfeitos correndo pra cá Corre Nesse lugar fecha a Nougat Ahn... Olá Você deve estar se perguntando que um Pokémon dolorioso como eu está fazendo aqui, não é? Eu sou de uma Pokébola diferente, estou aqui há 17 anos O quê? 17 anos? Você está reclamando? Poderia ser pior Ei, Zito, parece que tem um novo cliente Ah Oh, certo O que temos pra hoje? Ai, meu Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau